Olá a todos do canal Tudo dos Famosos, tudo bem com vocês? Então gente, estou vindo aqui com mais uma notícia e dessa vez é sobre o Geraldo Luiz. Antes de tudo, peço que você inscreva-se no canal e ative o sininho para mais notificações, ok? Oficial, então gente, vamos aqui falando sobre o Geraldo. A Record dá fim em Geraldo Luiz, no balanço geral, comunica o pior ao apresentador e recebe na lata, entre aspas, cansado. O jornalista não vai mais apresentar o noticiário diário, depois de reclamar para a direção por estar levantando cedo demais. Isso ele fala, após nove meses, vai deixar o comando do balanço geral, na Record. No entanto, segundo as informações da TV Pop, o papel de âncora definitivo será assumido por Eleandro Passaia, que está afastado por problemas de saúde. Assim que se recuperar, ele pegará o horário mutatino do programa. E essa foi mais uma notícia sobre o Geraldo. Eu espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam aqui no canal para mais notícias e ficar bem informado. Tchau, tchau.